Fala, galera, tudo bom? Vamos falar de dinheiro hoje, de salário? Eu vi um vídeo parecido com o canal do Priscila Sanches, ela mora no Canadá, e eu achei legal fazer um daqui dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, muita coisa varia de estado para estado, muita coisa mesmo, até requisito profissional, para exerção a profissão, varia de estado para estado, e salário mínimo não é diferente. Tem estados que pagam melhor, tem estados que pagam pior. Existe um salário mínimo federal? Existe, mas cada estado regula o seu. Outra coisa é que aqui a gente fala muito de salário por hora, ou por ano. Então, o salário mínimo federal é 7,25 por hora. As pessoas, no geral, trabalham 40 horas semanais, se for full time, se for integral, ou 20 horas semanais, se for meio período. Os estados que pagam melhor é a Califórnia, que é 13 dólares por hora, Washington, que é 13,50 por hora, e D.C., que é Washington, D.C., que a gente tem a Casa Branca, que é 15 dólares por hora. Grosso, tá, gente? Tira taxis daí. Taxis são os impostos que, obviamente, também variam de estado para estado. Vale ressaltar aqui também que algumas profissões, além do salário, elas recebem gorjeta, tipo garções. Elas recebem, geralmente, bem mal. Não bem mal, né? Em grande maioria dos lugares paga o mínimo, mas tem um lugar que paga menos que o mínimo por causa da gorjeta. Então, essa é a importância da gorjeta, tá, gente? Você vem a turismo, pague gorjeta, ou vá comer no McDonald's. Joguei! Eu vou falar aqui do custo de vida baseado um pouco na minha vida e no meu estado. Na verdade, minha cidade, né? Porque o estado também sempre varia se o estado for menor e tal. Mas, no meu estado, o salário mínimo é R$3,50 por hora. Seattle em si paga um pouco melhor. A cidade de Seattle paga em uns R$15,00. Depende da profissão, mas fica entre R$3,50 e R$15,00 por hora. Então, o salário mínimo aqui, para quem trabalha 40 horas semanais, seria aí uns R$2,00, R$2,00 por mês. No meu estado, de novo, tá? E vamos fazer esse orçamento aí mensal para ver se o salário mínimo dá ou não dá, considerando que a pessoa mora sozinha. Aluguel aqui no estado, você vai achar, sei lá, R$800,00, R$900,00. Você pode achar. Só que vai ser um lugar mais afastado, vai ser uma kitnet, não sei como é que vai ser o bairro. Aqui ao meu redor, perto de Seattle, mais perto de um centro e tal, vai girar aí um apartamento bom, que tenha um quarto e tal, entre uns R$1.200,00, R$1.300,00 e R$1.400,00. Pode ser mais que isso, obviamente, né? Mas vamos fazer aí a conta com R$1.200,00. É importante aqui também que muita gente aqui divide apartamento. É muito comum aqui as pessoas dividirem apartamento ou, obviamente, serem casadas. Mas quem é solteiro, tem muita gente que divide apartamento, se for estudante, coisa do tipo. Mesmo que não seja, eu conheci gente que não era estudante mais, mas dividia apartamento para poder dividir também o aluguel e as despesas. Então, isso não é incomum. Mas vamos dizer que a pessoa mora num quarto, num apartamento de um quarto, e que pague R$1.200,00 de aluguel. Condomínio aqui, quando você está alugando, é embutido no aluguel. Então, meio que não tem condomínio. Mas, tipo, se o seu apartamento for seu, você vai ter uma taxa para pagar por mês. Faz sentido? Você paga de qualquer forma, mas como vem embutido no aluguel, você não vê. Então, você não tem que colocar mais uma linhazinha na lista de gastos. Como eu disse em outro vídeo, quando você aluga um apartamento aqui, geladeira e fogão vêm junto. Se a máquina de lavar e secadora não tem no seu apartamento, vai ter no complexo do condomínio. Se não tiver, provavelmente vai ser mais barato ainda do aluguel. Alguns lugares tem lavadora de pratos e por aí vai. Então, o eletrodoméstico, isso tem que ser meio que equipado. Geralmente, quando as máquinas de lavar, elas são fora do apartamento, você tem que pagar cada vez que você usa. Tipo, é muito pouquinho, cada vez que você usa a cada máquina. Contas de luz. Eu recebo a minha a cada dois meses. Eu não sei se é comum para todo lugar. Eu estranhei. Na verdade, eu não gosto, porque eu perco o costume mensal de pensar na conta de luz. Mas, enfim. A gente aqui não tem ar-condicionado, porque é frio boa parte do ano. Então, a gente tem, ao invés do ar-condicionado, o aquecedor. Eu não acho que o aquecedor puxe tanta energia quanto o ar-condicionado no Brasil, porque no inverno, que eu toro o aquecedor no alto, porque eu passo muito frio. Eu sinto frio muito fácil. Acho que a minha conta nesse último inverno, que contando dois meses, veio 325. Então, que fosse aí 160 dólares por mês. No inverno, que é onde eu mais uso. No verão, vem mega barato, porque o aquecedor está desligado. A gente não tem ar-condicionado e meio que não precisa, sabe? Porque mesmo no verão aqui, não é um calor que nem no Brasil. Mas isso, de novo, é no meu estado. Clima que varia de estado para estado também. Então, sempre bom pesquisar no estado que você pretende morar. Internet. O nosso plano é 50 dólares por mês. E telefone. A minha conta, o meu plano, é 50 dólares. A minha empresa é a AT&T. Comida. Comida é algo complicado de se mensurar, porque varia de pessoa a pessoa, estilo de vida, dieta específica, coisa do tipo. Eu acho que eu gasto mercado mais comer fora em torno de uns 500 dólares, mas sou eu e meu marido. Agora, na quarentena, a gente está fazendo mais compras do que comendo fora. Mas, antigamente, a gente comia mais fora do que fazia compras. Eu via na faculdade, coisa do tipo. Então, isso realmente vai variar do seu estilo de vida do que você gosta de comer. Você come caviar ou você come pão? Sabe? Tipo, o que você gosta de comer? Você é toda fitness. Vai variar, é meio difícil. Mas eu coloquei aqui uns 250 por pessoa. Eu achei, assim, até discutindo com o meu marido a questão de gastos, que não está muito longe do que pode ser realmente, não. Gasolina, que agora está muito barato com a questão do Covid, né? Mas, geralmente, é em torno de 3 e 10 o galão. Um galão é quase 4 litros. Então, isso vai variar de o quanto você dirige, qual é o seu carro. Então, isso também é uma questão um pouco variável. Eu não entendo de carro, então, vai ser meio difícil que eu falar de exceções aqui. Mas eu gastava em torno de 160 dólares por mês em gasolina, sendo que eu dirigia 3, 4 dias por semana para a minha faculdade. Mas eu dirigia, tipo, 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar. Eu estudo muito longe. Então, era a minha questão específica. Mas eu trabalho do outro lado da rua, muito perto. Então, vai variar aí o quão longe das coisas que você precisa ir, que você vai morar. E, de acordo com o meu marido, o meu carro bebe muito. Então, se isso for verdade, talvez o seu carro beba menos, você vai gastar menos. Eu não entendo de carro, gente. Eu estou repetindo o que me falaram. Com isso tudo que a gente falou até agora, deu um total de 1.870 por mês. Lembrando que essa pessoa fictícia ganha 2,100 por mês no salário mínimo. Então, sobra aí uns 230 dólares. Eu não coloquei festa, balada e tal, porque isso vai variar de cada pessoa. E também não é essencial. Você torrar a gravar na balada, eu estou fim de semana, né? Enfim, é lazer, é algo muito pessoal. E eu não coloquei, se vocês perceberam, plano de saúde. Como a grande maioria de vocês sabem, a saúde aqui é paga, não existe SUS. Mas eu não coloquei porque alguns empregos oferecem plano de saúde, alguns empregos não oferecem. Então, como isso é algo que vai variar muito de onde você trabalha, isso pode não ser um gasto obrigatório por fora. Claro que eles sempre descontam, né? Quando você usa o plano de saúde do emprego, mas isso não vai ser algo que você vai ter que colocar na lista de trabalho se o seu empregador oferece. Mas tenha em mente que, se o seu trabalho não oferece, você vai ter que arrancar com isso por fora. Eu dei uma pesquisada na média de quanto geralmente é e pelo que eu vi, a média, sim, seria uns 500 dólares por mês de plano de saúde. Mas é aquilo, isso aqui é imaginando uma pessoa que mora sozinha e ganha um salário mínimo sem gorjetas. A nossa pessoa fictícia aqui também teria a opção de dividir o apartamento com alguém e não pagar o lugar sozinha. Então, assim, tudo vai variar muito do estilo de vida que você quer ter. Como em qualquer lugar do mundo, né, gente? O gasto de gasolina é um exemplo. Eu gasto isso dirigindo uma hora e meia para ir para a faculdade. Sabe, que é R$ 85 para ir e R$ 45 para voltar. Mas se eu não estudasse, eu não teria aquele gasto tanto assim. Então, tudo varia do estilo de vida, de onde a pessoa mora e coisas do tipo. E outra, tem muita profissão aqui no Brasil, até onde eu sei, posso estar errada, paga um salário mínimo, paga não tão bem, que aqui a pessoa tem como ter uma grana boa. Dois exemplos disso são a profissão de babá e a profissão de diarista, que aqui não é diarista, porque ter diarista todo dia, aqui não é um costume, não é uma cultura, porque diarista é caro. Diarista aqui é caro. É babá, onde eu moro, começa aí 18, 20 horas para uma criança, e tudo isso varia de acordo com o serviço, com a quantidade de criança. E você já vê a diferença, né? Salário mínimo R$ 13,50, a babá ganha quase R$ 20, se tiver duas crianças já pode passar de R$ 20, por aí vai. E a diarista, pelo que eu conversei com umas amigas assim, as da casa dela, da casa que elas trabalhavam, tiravam entre R$ 100 e R$ 150, geralmente nessas casas de tipo dois andares, que é a grande maioria das habitações aqui, pelo menos em Washington. É R$ 100, R$ 150 por casa, e parece que elas limpam aí entre 3 a 5 casas por dia, faz a conta. Claro que cada pessoa que geralmente tem a diarista ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou até uma vez por mês. Ninguém aqui tem diarista todo santo dia. Ah, é só uma ressalva aqui, uma curiosidade, não é limpeza brasileira não, tá, gente? Se você já teve diarista, se você é diarista no Brasil, aquela limpeza magnífica que você faz ou recebe, não é a mesma coisa não. Eu lembro que a moça que ia na casa que eu morava, da host family no intercâmbio, era uma limpeza nível eu faria. E, bom, eu não sou muito boa nisso. É algo bem por cima, ninguém arrasta móvel. Sério, cara, é... É outro nível. Eu não gosto. É uma questão cultural, claro. Talvez quem seja do México, olhe, nossa, é uma limpeza maravilhosa. Questão de cultura. Conclusão, dá pra viver de salário mínimo? Dá. Mas é apertado e muito provavelmente sem luxo. E, claro, vai variar do estado que você vive e do estilo de vida que você quer ter. Mas essa é a intenção do vídeo, era só compartilhar um pouquinho essa questão de como que funciona, né? Quanto que é, se dá, não dá. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários. E me segue no Instagram, porque lá temos tudo diário sobre os Estados Unidos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!